É muito importante essa criação de uma cultura de uso consciente do dinheiro para que a gente tenha efetivamente bons resultados financeiros em todas as fases da nossa vida. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e no podcast de hoje eu converso com a Mestre em Matemática pela Universidade de Brasília, UNB, Sabrina Crisóstomo Rocha, sobre a importância da educação financeira na vida do indivíduo e sobre os desafios em estimular crianças e adolescentes a desde cedo lidarem com este assunto. Em nossa conversa, a Mestre em Matemática destaca que ensinar jovens a relacionar-se melhor com o dinheiro transforma-os em aliados no orçamento familiar, além de despertar neles a inclinação para o consumo sustentável. Vamos ouvir. Eu acredito que educação financeira é a oportunidade da gente aprender a controlar nossos gastos, ainda na infância e é algo que é essencial para ter uma vida financeira mais saudável no futuro. É isso, Sabrina? É isso mesmo, Edileia. A gente, desde pequenininho, cada um de nós, a gente se depara com situações que são relacionadas à finanças. E muitas vezes a gente precisa tomar decisões, decisões de crédito, de investimento, de consumo, avaliar riscos, oportunidades. E a educação financeira, ela nos convida a ampliar a compreensão a respeito dessas escolhas. Esse conhecimento nos possibilita a uma relação equilibrada com o dinheiro. Então, é muito importante essa criação de uma cultura de uso consciente do dinheiro para que a gente tenha efetivamente bons resultados financeiros em todas as fases da nossa vida. Com certeza, né? E assim, a educação financeira, ela foi incluída na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que prevê o mínimo que deve ser ensinado nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, está previsto, deve ser ministrado, deve ser abordada de uma forma transversal pelas escolas, ou seja, nas várias aulas e projetos. Mas, assim, tem vários desafios, não é isso? Sabrina, quais seriam os desafios da educação financeira nas escolas? Bom, a gente tem alguns desafios, realmente, como você colocou, Edileia. Um deles é justamente fazer com que a educação financeira, ela perpasse todas as áreas do conhecimento, além da matemática e suas tecnologias. Então, que ela dialogue, que ela converse com ciências da natureza, ciências humanas, com linguagens e, justamente, também com o projeto de vida, né? Então, a educação financeira, ela tem que fazer parte, realmente, da vida do indivíduo para que, efetivamente, ele tenha essa relação equilibrada com o dinheiro, para que ele tenha, realmente, uma tomada de decisão e escolhas mais conscientes. A gente tem todos esses desafios da implementação com relação à BNCC, a gente tem essas dificuldades que também estão advindas desse momento pandêmico que estamos vivenciando, mas eu acredito que, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir, sim, uma melhora efetiva e um desenvolvimento como realmente é necessário em relação à educação financeira. Com certeza. Já que, assim, esse descontrole financeiro, né, decorrente de uma falta, né, de uma educação financeira, ela aí causa enormes transtornos para as pessoas, né, Sabrina? Tanto entre famílias, empresas e até, consequentemente, para o nosso país, não é isso, Sabrina? Com certeza. Esse desequilíbrio, né, nessa situação financeira é muito complicada e pode ser um desencadeador de vários problemas, problemas, seja na instituição família, seja algo maior em relação ao nosso país, em relação ao Brasil, em relação ao mundo. A educação financeira, ela vai, realmente, ajudar o indivíduo a fazer escolhas mais conscientes, a analisar esses objetivos prioritários e também a se planejar, e isso perpassa pela instituição família e instituição Brasil e mundo, faz com que o indivíduo, ele repense hábitos de consumo, faça as escolhas com responsabilidade social e ambiental, vai fazer com que ele aprenda estratégias para poupar, para economizar, para guardar dinheiro. Então, tudo isso, realmente, tem a ver, está ligado à educação financeira, Vilaela. Com certeza. Eu acredito que o ensino do tema, ele não deve se restringir a o que fazer exatamente com o dinheiro, né? A gente está falando também de sustentabilidade, como você colocou, né? Como consumo consciente, de sonhos, não é isso, Sabrina? Perfeito. A educação financeira, ela te ajuda no hoje, no amanhã, no todo. Então, é importante que o indivíduo, ele, inicialmente, ele trace esse persigo financeiro, então ele se conheça e, a partir dele se conhecer, ele consegue, então, pensar, almejar e se organizar para aquilo que ele quer para o futuro. Então, essa criação de metas a longo, a curto prazo, esse mapeamento da situação financeira dele atual, de quais ações ele pode ter diante de diversas situações. Então, é muito importante cuidar do nosso bolso hoje, cuidar do nosso planeta, falar de consumo, consumo consciente, toda essa temática, sim, é muito, 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 muito importante. Olha, tem até uma pesquisa feita em parceria com a Serasa Consumidor e a Serasa Experian, né? No ano de 2019, que mostra que um a cada três estudantes afirmou ter aprendido a importância de poupar dinheiro depois de participar de projetos de educação financeira. Outros 24% passaram a conversar com os pais sobre educação financeira e 21% aprenderam mais sobre, como usar melhor o dinheiro, né? É disso que a gente está falando, né, Sabrina, de que, assim, com essas ferramentas, com esse conhecimento, as pessoas têm condições de tomar medidas, né, e decisões melhores na sua vida financeira, tentando sair desse endividamento que muitas vezes é muito difícil, não é mesmo? Perfeito, Adileia. A educação financeira é realmente muito importante e um dos problemas que a gente tem no nosso país é justamente a falta de desenvolvimento da educação financeira desde pequeno, porque isso causa um problema muito grande, né, na organização, na vida econômica. A educação financeira, ela realmente precisa fazer parte do nosso dia a dia. É uma habilidade de organizar a vida econômica de acordo com essas metas, com esses objetivos. E aí a educação financeira é muito maior do que aprender a economizar. É também uma maneira que se tem de buscar uma melhor qualidade de vida, além de conseguir cuidar do seu dinheiro da melhor maneira possível. Então, Adileia, um dos grandes problemas que a gente tem é justamente a falta de educação financeira na educação básica. E a perspectiva é que isso realmente mude com a implementação da nova BNCC. E aí a gente almeja cada vez mais essa melhora na qualidade de vida das pessoas a partir da educação financeira e melhorar esses índices que a gente tem no nosso país de endividamento, de inadimplência, né, é isso. Olha, mas Sabrina, também acho que um desafio é com relação aos professores, né, porque eles também são seres humanos como nós, gastam, né, se endividam, né, e muitas vezes a falta do conhecimento dos professores sobre o assunto é que é difícil também para eles conseguirem sair desse superendividamento e conseguir passar isso para as crianças, não é isso? Exatamente. Existem alguns cursos voltados para essa temática de educação financeira que o Ministério está disponibilizando, né, o Ministério da Educação. Tem vários cursos também. Você citou o SEBRAE anteriormente na sua fala. O SEBRAE também tem alguns cursos. As escolas, justamente por a BNCC, está trazendo essa abordagem da educação financeira. Então, elas estão cada vez mais preparando os seus professores para que eles tenham autonomia, para que eles consigam, então, trabalhar com esses estudantes de forma protagonista, utilizando metodologias ativas, para se empoderar e cada vez mais ajudar os seus estudantes nessa perspectiva. Então, essa formação cada vez mais está acontecendo. A gente tem cursos que estão disponíveis. Talvez é algo que também deve partir pelo professor, pelo indivíduo. Tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é algo maior, tem uma parte que é das escolas. Mas existe formação que está sendo cada vez mais disponibilizada e aí vai ser possível a esse profissional conseguir, então, ganhar mais conhecimento com relação a essa temática para que a gente mude essa situação financeira, essa situação da educação financeira no nosso país também. Tá certo. E como tratar de educação financeira para impulsionar o projeto de vida em cada etapa do ensino? Como é que vocês fazem isso? Então, a gente aqui na escola, Edilé, a gente está com um projeto bem bacana. A gente trabalha com a implementação da BNCC, como você falou. E aí nós temos alguns itinerários e um dos itinerários é justamente o de educação financeira. Então, esse itinerário está sendo ofertado para as turmas de primeiro ano do ensino médio agora, em 2022. E nós também estamos com uma turma de educação financeira para os funcionários da instituição. E esses funcionários, a gente começou com uma primeira turma, com os funcionários da limpeza, com os funcionários da organização. E estamos cada vez mais ampliando essa gama de turmas, justamente pensando que é necessário a gente oferecer essa formação para o jovem, que está agora vivenciando essa faixa, né? E que precisa desses conceitos para conseguir, então, chegar nessa fase adulta. E estamos também ajudando os nossos funcionários, que muitas vezes se encontram com uma relação ruim com a educação financeira, está aí com situações de endividamento. Então, é importante a gente também oferecer essas oportunidades e fazer com que ele compreenda a sua situação financeira para que ele tome as melhores decisões em relação a isso, né? Ele precisa compreender quais são as opções, quais são as alternativas que ele tem para a tomada de decisão, para que faça realmente as melhores escolhas, que administre o dinheiro, para que ele tome consciência, né? Da possibilidade que ele tem em relação ao seu futuro. Então, a gente está trabalhando justamente com essa formação com os jovens e com as pessoas que já estão, que já têm uma idade maior. Então, com a educação de jovens e adultos, também a gente tem trabalhado porque a gente entende que esses dois públicos precisam, então, dessa educação financeira muito bem desenvolvida. Olha, e aí tem dicas, por exemplo, tem um jeito, assim, de explicar isso melhor? Por exemplo, pensar num sonho, né? Para que ele traça um objetivo. Conta aí para a gente, Sabrina. Olha, Adileia, eu acho que o ponto de partida, assim, de tudo é justamente o indivíduo traçar o seu perfil financeiro. Ele compreender como que ele lida com as finanças. Se ele tem um perfil mais gastador, se ele tem um perfil mais investidor, se ele tem um perfil que realmente gostaria de guardar um pouco mais dinheiro. Então, é importante que ele compreenda qual é o seu perfil financeiro. Porque, de acordo com o seu perfil, ele vai conseguir, então, criar caminhos, né? Para conseguir lidar melhor com as finanças. Depois que ele traça esse perfil, é importante que ele comece a mapear os gastos dele. Porque, muitas vezes, as pessoas têm um salário fixo, recebem um dinheiro mensalmente, mas não sabem para onde vai esse dinheiro. Então, esse mapeamento desses gastos, mapeamento das dívidas, é muito importante para que ele compreenda como está a situação financeira atual dele. Depois que ele sabe qual é o perfil, ele mapeia esse gasto, sabe quanto sai e quanto entra, né? Falando de modo mais direto e objetivo. Ele consegue, então, planejar como que ele vai mudar essa situação financeira dele. E aí, depois desse planejamento, ele vai conseguir, então, tomar melhores decisões, fazer escolhas de acordo com aquela situação que ele tem, né? De acordo com aquela situação que ele está vivendo. Uma outra dica também que a gente pode colocar, é que, de acordo com toda essa situação de todo esse mapeamento, é importante que ele procure por caminhos que vai ajudá-lo a atingir, a alcançar essas metas, esses objetivos de curto e longo prazo. Por quê? Dependendo da situação financeira atual dele, ele vai, então, se planejar, se organizar, para conseguir alcançar essas metas e objetivos dele. Então, acho que perpassa pelo perfil, pelo mapeamento, pelo planejamento, para que, então, ele consiga atingir essas metas e objetivos presentes e futuros, Ediléia. Com certeza, né, Sabrina? E eu acho que não é tão difícil. A gente só precisa, então, colocar mesmo no papel com o que eu gasto, exatamente, não é mesmo? Para saber depois o que eu tenho que ir me adequando ao valor que eu ganho. Não é isso, Sabrina? É isso. Acho que se a gente pudesse, então, fazer um... Colocando, assim, tópicos, Ediléia, acho que eu entender de onde vem o meu dinheiro, para onde o meu dinheiro vai, qual é o meu perfil, como é que eu vou, então, mapear os meus gastos. Então, eu vou conseguir classificar essa minha situação financeira atual. vou mapeando tudo isso, vou anotando tintim por tintim. E aí eu consigo me planejar, eu consigo me organizar para, então, atingir essas metas, esses objetivos, cuidando sempre, obviamente, do nosso planeta, do nosso bolso, consumindo conscientemente, de modo a estar feliz, né? Porque é sobre isso também, né, Ediléia? Como é que a pessoa, ela vai conseguir estar feliz com uma situação financeira desequilibrada? Então, é muito importante esses passos que são simples, né? São simples para que a gente consiga se organizar. Verdade. A gente até já ouve aí, né, pesquisas relatando que pessoas que estão endividadas, elas não conseguem nem se concentrar no trabalho, não é isso? Não conseguem, não tem como, né? Você está com uma situação financeira ruim, você está com dívidas, o dinheiro entra, o dinheiro sai e você não sai daquela situação financeira. Então, não tem como estar feliz, não tem como estar tranquilo, não tem como viver coisas boas no seu dia a dia, não tem como você alcançar o seu projeto de vida sem realmente estar com essa situação financeira organizada, equilibrada. Olha, e aí acredito que é isso que é importante, né, para os nossos jovens, para as nossas crianças, né? Igual a pesquisa que eu mencionei, né? Se eles entendem, né? Se eles começam a conversar com os pais sobre essa questão da educação financeira, né? E eles mesmos, né, aprendem mais sobre como usar o dinheiro, eles contribuem para que a família se integre nessa busca desse equilíbrio financeiro, né, Sabrina? Com certeza. É uma caminhada coletiva que a gente busca fazer agora, né, com essas novas implementações entre as instituições, a família, a escola, o indivíduo, essa tomada de consciência, a educação financeira, esses conceitos, porque quanto mais cedo esse indivíduo, ele tem contato com esses conceitos, com essas ações que ele pode tomar conscientemente ao longo da sua vida, com certeza, quando ele chegar na fase adulta, em que ele precisa tomar algumas outras decisões, fazer algumas outras escolhas, ele vai conseguir se organizar melhor com relação a esse planejamento financeiro, com relação a esse portamento familiar e com relação a esses outros conceitos, né, que vão aparecendo ao longo da vida. Por exemplo, como empréstimos, impostos, aposentadoria, economia de preço, né? Então, tudo isso é importante ser construído ao longo da vida do indivíduo. É, até porque quando a gente vai lá na loja, né, que fala assim, ah, tem 10%, mas se a gente nem entender o que significa esses 10%, a gente acaba até comprando mais do que deveria, né? E não tá ganhando é nada de 10%. É isso, é isso. A educação financeira, ela vem pra isso, ela vem te ajudar a fazer escolhas, a tomar decisões realmente conscientes, né? E tudo isso perpassam desde um desconto simples a uma pesquisa de preço, a anotar tintim por tintim, a justamente verificar quanto que você gasta, quanto que entra, como é que eu posso economizar desde pequenas coisas a valores muito grandes, como é que eu posso consumir conscientemente de modo a ajudar o meu planeta, como é que eu faço um pagamento com cartão de crédito, como é que são os juros do cartão de crédito, eu posso fazer empréstimos, como é que funciona o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, tudo isso pro controle financeiro pra atingir esse algo maior que é o projeto de vida, né, Edilé? Então, são conceitos bem básicos, há conceitos mais elaborados, mais globais, como investimentos, né? Tudo isso perpassa pela educação financeira. Perfeito, Sabrina. Olha, Sabrina, acho que a gente poderia aqui ficar muito tempo falando sobre esse assunto de tão interessante que é, né, e quão importante ele é. Mas, Sabrina, deixa uma mensagem aí pros nossos ouvintes. Deixa, deixa uma mensagem, sim, com muito carinho. Pessoal, independentemente da situação financeira, independente da sua situação atual, existe solução, é possível de mudar essa situação financeira que você está atualmente. atualmente. Então, existem alternativas, existem ações pra que você consiga, então, fazer as melhores escolhas, se perceba, faça realmente o mapeamento de todos os valores que entram, dos valores que saem, se organize, planeje, pense efetivamente sobre as ações que você pode, de acordo com a sua situação financeira, tomar ou não tomar, faça escolhas conscientes, pense no presente, pense no futuro também, crie metas, objetivos, que com certeza o seu projeto de vida vai ser alcançado e você vai conseguir ficar, ser e estar cada vez mais feliz. Com certeza, Sabrina, nossa, muito obrigada pelo nosso bate-papo, até uma próxima oportunidade, Sabrina. Edileia, gostaria de agradecer a Rádio Nacional pelo convite, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento, pelo bate-papo, espero que tenha ficado de clara compreensão pra vocês, pros ouvintes também, deixo aqui um super beijo pra todos vocês. Tá bom, Sabrina, obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.